Você já ouviu falar do fila brasileiro? Fila brasileiro é uma raça de cão de grande porte desenvolvida no Brasil, e a segunda raça brasileira a ser reconhecida internacionalmente. O fila brasileiro é utilizado como cão de guarda. A origem deste canino está atrelada à colonização do país, quando os europeus trouxeram para cá os seus cães de trabalho. O fila brasileiro é fruto de uma mistura de outras raças. Também conhecido como mastim brasileiro, ele é um cão grande e robusto assim como qualquer mastim. Esta raça é conhecida por suas habilidades de rastreamento e agressividade, qualidades que podem ser valiosas em um cão de caça, pastoreio ou mesmo um cão de guarda. Por outro lado, o fila pode ser um pouco impetuoso e requer treinamento desde filhote. As características do fila O fila brasileiro é uma raça tipicamente molossoide, ou seja, possui um porte robusto, grande e forte. As orelhas são longas e caídas, o focinho é sempre preto e os olhos também. O rabo é longo e a postura é sempre de um cão de guarda. As cores dos cachorros da raça podem ser tigradas, douradas, baios ou pretos. Com todas as cores, é comum a presença de marcações brancas nas patas, peito e ponta das caudas. Machos medem de 65 a 75 centímetros e fêmeas de 60 a 70 centímetros da altura da cerneira. O fila brasileiro é um cão grande com uma quantidade imensa de energia. Por isso, é essencial reservar grandes espaços para que esse cão possa correr, se exercitar e gastar um pouco da sua energia. Não se trata de um cão de apartamento, mesmo que o dono tenha experiência com cães e esteja disposto a passear todos os dias. Apesar do tamanho e de ter uma fama de raça agressiva, o fila brasileiro é bastante dócil e fiel. Para isso, no entanto, ele precisa ser treinado. Ele também não costuma latir muito e é bem tranquilo se tiver espaço e entretenimento o suficiente para gastar sua energia. Então, se você está pensando em um cão de guarda, fiel e muito forte o fila é uma ótima opção para você. Gostou do vídeo? Então deixe o like. Gostou do vídeo?